Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia! Estou aqui fazendo um sarapatel aqui, uma fussura Acabei de colocar no fogo aqui nesse exato momento Olha a delícia aí, ó Fritando aqui, fazendo um molhozinho dele aqui, né? Sarapatel de porco, né? Tem fígado, tem coração Tem bofe Tem um bocado de coisa misturada aqui nesse sarapatel aqui E aqui, ó Estou ficando aqui um pedaço de fígado de coração Fígado de porco, né? Fígado Um belo esse aí Postei uns vídeos aí, meus amigos Postei uns vídeos aí da comida inordestina, né? Para vocês verem aí Cabeça de porco Fígado, coração Coração de boi, coração de porco, né? E fussura, né? E agora estou aqui mostrando para vocês Isso aqui é fígado Fígado de porco Isso aqui, ó, frito E aqui é a fussura, o sarapatel, né? Aqui, ó Fritando primeiro para depois botar um pouquinho de De água, né? Para poder, o que a gente faz mais é no óleo, né? Um pouquinho de molho, né? Olha a delícia que está ficando aí Então está aí, meus amigos Se vocês gostam desse conteúdo Deixa teu like Se inscreva no canal aí Deixa teu comentário Aperta o sininho Beleza? Se vocês estão gostando desse conteúdo aí Dessas É... Esses vídeos que eu estou postando aí Vai deixar teu comentário Aqui tem um arroz aqui já Quase no jeito já, ó Um arrozinho, né? Está quase frevendo Para poder fazer, né? Comer com o sarapatel, né? Com a fussura Ó É uma delícia Então está aí Fiquem todos com Deus, viu? Se inscreva no canal, tá bom? Me ajuda aí Se inscrever no canal, meus amigos Meus amigos, minhas amigas, né? Crianças, senhoras, senhor Me ajuda aí Beleza? Então um abraço Para cada um de vocês aí Fiquem todos com Deus